Tudo bem? Bom dia! Um grande beijo! Então, meus amores, a nossa produção de texto, vamos fazer uma revisão do conteúdo, onde nós já aprendemos a produzir o nosso próprio texto e dar continuidade à historinha. Quando a tia para, vocês continuam, tá? Produzindo textos, aula 23. Vai ser o nosso TD, tá? Então, a tia está trazendo aqui um exemplo de produção de textos, onde vocês podem continuar, ou a tia pode começar a historinha e vocês dar continuidade também, ou vocês podem completar com palavrinhas o texto, tá? Depende muito como vem. Olha só, complete as lacunas e depois leia o texto. Observem aqui as imagens. Aqui tem várias imagens. Era uma vez... Eu vou completar para vocês, tá? Aqui não é o TD da produção do texto. É outro texto, mas não deixa de ser parecido, tá? Era uma vez dois irmãos. O nome deles eram... Era João e José. Um dia, eles estavam passeando na praça. De repente, eles viram um... Um... Um tamanduá escondido atrás das folhagens. Um tamanduá escondido atrás das folhas. Uma armadilha com as redes. Os meninos resolveram ajudar o Tamanduá a se esconder. Vocês podem continuar a historinha, tá? E depois de escondidos, chamaram os pais e os pais devolveram para a natureza, certo? Ó, aqui no início a tia disse, era uma vez dois irmãos. O nome deles era um dia, eles estavam passeando na natureza, tá? Eu falei praça, a gente pode trocar por natureza, porque a gente não sabia como ia terminar a história, tá? Então, um dia eles estavam passeando na natureza. É isso, gente. A nossa produção de texto, muitas vezes a gente vai dar continuidade, muitas vezes a gente vai iniciar com palavras ou com frases, ou até só com título e vocês fazerem a história de acordo com a gravura, tá? Essa é a intenção de vocês, produzir os próprios textos de vocês, ok? É isso, meus amores. No TD, tá super bacana, tá? A produção de texto. O nosso resumo de atividades, a nossa produção de textos, as nossas atividades de casa, é o TD, a folhinha, tá? É isso. Bom aprendizado. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Principalmente